Música Para quem está o dia todo no hospital, o tempo passa bem devagar e os colaboradores do Plantão da Alegria reconhecem essa realidade. Então, sempre que é possível, eles entram em ação. Maria Alice tem dois anos e sete meses. Precisou ficar internada no Hospital da Cacemes de Campo Grande e recebeu a visita dos personagens. Foi uma verdadeira alegria. É interessante o Plantão da Alegria porque a criança se distrai bastante, ela se motiva, parece até que ela está em um evento, nem está em um ambiente que é para tratamento. Então, ela fica bem feliz com o Mini, com as princesas, palhaço, Emília, todos os personagens que ela conhece, que ela tem acesso, ela fica bem contente. Os voluntários conversam, brincam, contagiam a família toda. Os pequenos agradecem com sorrisos momentos de pura fantasia e descontração. As crianças se divertem, estão tudo tristes, doentes e de repente parecem, né? Ficam muita alegria mesmo para eles, né? Muito divertido, é para descontrair as crianças, né? Nesse momento mais difícil, principalmente do meu filho, que é a primeira vez que ele passa por uma cirurgia, né? E para descontrair, para divertir eles, né? E elas são muito engraçadas também. Elas acabam ficando aqui, vendo só pessoas, só de branco, branco o tempo inteiro. Então, a gente traz um pouco de alegria para eles, para estar divertindo a tarde deles. Reage bastante, às vezes eles acabam tendo um alto antes do esperado, né? Que ajuda bastante, né? A nossa visita. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti